Olha que coisa mais linda, que coisa maravilhosa, ainda bem que Deus me deu inteligência para ser professor porque se eu fosse cantor, com certeza teria algumas dificuldades. Lembro-me bem que quando era jovem, ainda nessa época do CD, né? Eu... Ah, mas vamos gravar um CD. Eu gravei um CD com duas músicas. Uma era uma homenagem ao Pantanal. Essa era a primeira música. A segunda, na verdade, era um pedido de desculpa de tão mal que eu canto. Mas eu sou partidário daquela frase. Quem canta... É isso mesmo, é. Falou certinho. Quem canta seus males espanta.